Olá, meu nome é José, tenho 11 anos e sou de Portugal. E agora, quais eram as tuas expectativas antes de vies para aqui? Como é que achavas que ia ser esta semana? Ia ser fixe, ia ser uma semana diferente, longe de casa, longe de Portugal. E ia conhecer pessoas novas, fazer novos amigos e ver coisas completamente diferentes do que é em Portugal. E qual foi a tua reação em relação à família, por exemplo? Gostaste? Gostei da família, tinha... Fala um bocadinho da família. Tinha crianças, quatro crianças, eu e o Tomor não nos sentimos sozinhos. Tinha... Os dois, um pai e uma mãe. Prontos. E depois, como é que era a vida lá em casa da família? Os aspectos que são parecidos com a tua vida em casa com os teus pais e com os teus irmãos e as diferenças, o que é que encontraste de diferente e de... Semelhante. Semelhante é... Não sei. Não? Nada. Diferente... Lá em casa, estávamos sempre a fazer coisas diferentes, estávamos sempre a jogar a ténis, estávamos sempre a jogar a Playstation, a brincar e em casa é muito fácil. Em casa, o que é que fazes em casa? Em casa, em casa, ou estou no computador, ou até dar móvel a falar com os meus amigos. E em relação às visitas que fizeste, o que é que achaste? O que é que gostaste mais? O que é que gostaste? Gostei de ver o Atomio, foi uma esperança que fiz para mim... E pronto, é isso. Foi o que gostaste mais? Isto foi o atómico. Pronto. E agora em relação às aulas, à escola? A escola é muito diferente do que em Portugal. Em Portugal a escola é diferente. Mas tens que explicar. Em Portugal a escola é mais dura, não podemos fazer certas coisas que fazemos cá. Há mais regras? Há mais regras. E em relação ao tipo de matéria que vocês dão? E à disposição das carteiras, a forma como vocês estão nas salas? O que é que achaste? O que é que gostas mais, daqui ou de lá? Desta pequena experiência? O que gostei mais de lá? Porque daqui podemos falar à vontade, podemos comer. Dentro da sala? Dentro da sala. As meias estão em grupo e assim não se aprendem. Ok. E se tivesse a oportunidade de voltar a participar num projeto deste género, gostarias de poder-lhe fazer ou não? Gostaria, claro. Ok. That's it. Bom dia.